Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e eu convido vocês para conhecerem o espaço com feed e o ateliê do origami.club. Eu vou contar a história. 14 de novembro de 2022 a gente pegava esse espaço aqui sem nada, só carpete. E agora a gente está construindo e cocriando esse espaço. Aliás, uma das coisas que a gente vai ter muitas são luminárias criativas de origami. Agora, o convite que eu faço é, você sente que você tem talentos e não consegue colocar em prática? E que você gostaria de compartilhar mais conhecimento com o mundo? Então esse espaço com feed é um espaço para ser uma tribo de confiança, assim como também existe a tribo do origami, que são as pessoas que querem compartilhar seus talentos e levar mais felicidade, saúde e amor para o mundo. Esse é o propósito do origami.club. Mas na verdade é o propósito de todos nós. Todos nós estamos aqui para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. E esse espaço fica localizado aqui em São Paulo. O Shopping Santa Cruz fica a duas, uma quadra para lá, muito perto do metrô. E é um espaço incrível com muitos origamis. Olha só aqui toda a gama de origamis que a gente tem. E qual é o grande desafio e a solução? Os origamistas, cada um tem seu estilo. E aqui a gente ajuda você, que é origamista principalmente, a vir dobrar e compartilhar seus talentos conosco. E aqui eu queria mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ah, dá para ver sim. Esses origamis aqui são muito legais. São os origamis Kussudamas. Esses Kussudamas. Esses Kussudamas são origamis conhecidos como, significam bolas da cura. Porque antigamente as pessoas colocavam ervas aromáticas aqui dentro. Deixa eu fazer o meu aparelho e me seguir aqui. E tudo isso está muito relacionado a uma palavra chamada Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. E Ikigai, os cinco passos do Ikigai. Olha, cinco passos para encontrar o seu propósito e ser feliz. Começar pequeno, libertar-se, harmonia e sustentabilidade, alegria das pequenas coisas e estar aqui e agora. Aqui nesse espaço, que é o espaço Confide, Confide significa confiar em Esperanto, pessoal. Então uma das coisas que eu sinto que o mundo precisa, são ambientes de confiança, onde você possa ser você mesmo, você possa colocar o seu eu autêntico para o mundo. E esse é o espaço Confide. E o origami é uma das tribos que vai estar dentro desse espaço da Confide. E logo mais vão ter outras tribos se conectando. Então meu convite é que você venha fazer parte da tribo Confide, mas também do origami clube. E um livro que eu gosto muito, que eu quero compartilhar, é o Vitor Frankl, Em Busca de Sentido. O Vitor Frankl foi prisioneiro em Auschwitz. Ele foi criador da Logoterapia, que é uma terapia que é baseada na busca do sentido. E o que eu acredito? Eu acredito que as pessoas, muitas estão seguindo a vida sem propósito, sem um sentido para a sua vida. E aqui nesse espaço, o meu sonho, que pode ser o seu sonho, o sonho de todos nós, é que todos que aqui frequentem, eles tenham sentido para a sua vida. E que a gente possa unir essas forças para a gente seguir junto. Eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, que é Sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos com certeza chegaremos mais longe. E, bom, então esse é o convite para vocês conhecerem Espaço Confide com K. Mas basta vocês entrarem no site confidecomk.com.br, que nasceu em 2002 como uma consultoria de marketing digital. Mas ao longo do tempo, assim como a vida vai nos transformando, a Confide hoje pode ser um ponto de encontro, uma egrégora de pessoas que acreditam que a gente pode construir juntos um mundo melhor. Então fica o convite, vem para a Confide você também. Valeu!